Em relação à questão do pedido de informações, a gente discutiu na bancada e aqui trazido pela vereadora Estela, ele realmente vem a um encontro de muitas dificuldades, muitos problemas que nós, eu as poucas vezes que eu assumi antes desse ano e esse ano, que não faz nem dois meses, acho que o assunto mais falado nessa Câmara foi saúde, especialmente hospital geral. Eu diria que talvez foi a pauta mais discutida aqui. E ontem, só ontem, eu me deparei com dois casos, ontem não, na verdade eu tive o retorno ontem, mas foi na última semana, de uma situação de um paciente que precisa fazer uma desintometria óssea, ele tem 400 pacientes na sua frente, no hospital geral. É em torno de 20 por mês e a pessoa está com dificuldade séria nos ossos e está nessa fila de espera com 400 na frente. Eu tenho a minha assessora, que ela me autorizou a falar, ela foi diagnosticada com um câncer, um carcinoma de pele no braço, urgente, está no atendimento dela, urgente para ser atendida, isso foi no início, metade de fevereiro, ela está, tem 100 na frente delas ainda, porque estão atendendo julho de 2022. Uma parte, vereadora. Já te dou. Então, gente, só dois casos assim, muitos próximos de mim. Tem uma outra situação que aqui eu quero falar, porque nós fizemos muitas coisas e falamos muito, que é o outubro rosa. A prefeitura faz as atividades, os prédios todos do Brasil são com luz escorderosa, prevenção do câncer, efeito exames preventivos, isso e aquilo. O ano passado eu me deparei com uma situação que a pessoa tinha sido constatada com câncer da mama e ela estava há mais de um ano esperando a cirurgia pelo SUS aqui na nossa cidade. Então, gente, a gente faz campanha para diagnóstico precoce, para prevenção, e quando a gente sabe do diagnóstico, demora meses, quiçá mais de ano para fazer o exame ou o próprio tratamento, a cirurgia. Então, eu acho que isso tudo é coisas que não dá mais. Se saúde é prioridade, é prioridade. E só para concluir, em relação, colega Lucas Dill, em relação a esse servidor CC da Secretaria de Saúde, e aqui até vou pedir para o colega também, vereador Escalco, que fez uma fala potente ali na outra, na sessão sobre uma professora que falou aquilo errado numa rede dela, foi num WhatsApp, num domingo de noite, não foi no seu local de trabalho e que foi exonerada. Então, nós temos que, pelo menos, não basta assim, vou pedir para pagar e não vai mais ser feito, porque a apologia à morte não é possível aceitar de ninguém. Acho que nenhuma pessoa, as pessoas devem torcer para morrer. Lembro aqui quando a esposa do Lula estava com AVC, muita gente que se escandalizou com algumas outras falas foram nas redes torcer para que ela morresse. Então, gente, acho que esse tipo de convivência, no mínimo, humanitária entre nós, é o pacto civilizatório que o mundo tem que ter. Então, não dá mais para admitir esse tipo de coisa. Sua parte, vereador. Vereadora Rose, eu tenho diversas situações que eu posso apresentar para a população. Vou dar um exemplo. Sobre a Helena, ela entrou no dia 28 de 12 de 2022, estão chamando setembro de 2022. Mais ou menos três meses para serem chamadas. Uma senhora, uma moça, que está fora do seu trabalho, gerando todo um transtorno familiar, inclusive pela falta de atendimento. Mas, esse final de semana, a Prefeitura de Caxias deu exemplo. Todas as UBSs abriram, os servidores estiveram fazendo diagnóstico precoce para as mulheres. Vários casos foram detectados. Mas é isso que a senhora falou. Não adianta a gente fazer mutirões de exames e consultas e as pessoas pulam de fila, mas lá no final, quando precisa de atendimento completo, não consegue, vereadora. Então, o que o Hospital Geral fez? Vendem o serviço para o privado e o SUS que se chave. O povo que precisa de atendimento pelo SUS fica esperando. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo na fila e os dos privados estão pulando a fila. Obrigado. Exatamente. Este problema do SUS de vender para o privado e da judicialização das ações, que é outro problema. Quem judicializa demora mais, mas leva. E quem não tem acesso, acaba ficando prejudicado. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Encerrada a discussão. Em votação. Para declarar o voto, Lucas Karen...